Não é uma quebra de patente. Não se fere o direito de patente. Simplesmente por uma circunstância de uma emergência sanitária, o governo soberano pode promover este licenciamento compulsório, mesmo que o detentor da patente não queira, e se continua pagando royalties. Na verdade, o licenciamento compulsório do Efavirense não foi uma originalidade brasileira em termos de licenciamento compulsório. Se não me engano, a Tailândia já havia feito o licenciamento compulsório de três medicamentos, e os próprios Estados Unidos já tinham feito o licenciamento de um antibiótico para a antraxa.